Salve, salve galera, final de jogo lá no Morumbi, São Paulo 2, Coritiba 1, gente do céu hein, que sufoco gente, que sufoco, mas o importante era os três pontos, a gente não ganhava no Campeonato Brasileiro a oito rodadas, então eram mais do que necessários aí esses três pontos hoje, veio através do sofrimento, um sofrimento que cara, não tinha necessidade né, cá entre nós, Lanterna, o Coritiba tinha levado cinco do Vasco, não tinha necessidade de passar sem sufoco, mas enfim, o importante são os três pontos na tabela, São Paulo dá uma subida para décimo lugar aí e dá uma desgrudada lá de baixo né, já veio um pouquinho mais longe aquela zona nojenta do Agrião, né galera, antes de tudo, CCC, curte, compartilha e comenta aí que é muito importante, tá, inscreva-se no canal, é gratuito, não custa nada, você ajuda a fortalecer a mídia alternativa, primeiro comentário fixado, link da parceira 1xbet, mais código promocional do Jova, passando aqui embaixo, beleza, fiz minha postinha no São Paulo, eu apostei um pra cá, mas é elástico, eu apostei 4x1, aí tudo bem, importante hoje eram os três pontos, isso que era importante hoje, beleza galera, então é só clicar no primeiro link do primeiro comentário fixado, faz seu cadastro em 30 segundos, as melhores cotações estão aí na parceira 1xbet, além de ser um passador de cabeça na hora, na hora logicamente de receber o seu retorno, beleza, 1xbet, primeiro comentário fixado, vamos lá galera, tem muita coisa para a gente falar e já se inscreva no canal, tá, vamos lá, o São Paulo entrou em campo hoje galera, aquele time que enfrentou o Fortaleza, lembra? Antes das finais contra o Flamengo, Jandrei, Diego Costa, Alan Franco, Wellington, Natan, Luan, Michel Araújo, Gabi Neves, Luciano, Juan e Juan, exatamente, e Rames Rodrigues, tá esquecendo o Rames Rodrigues, né? Então esse é o mesmo time que enfrentou o Fortaleza, ele tinha jogado muita bola esse time contra o Fortaleza, lembra? A gente perdeu o jogo de 2x1, mas um resultado mentiroso, porque o São Paulo foi melhor que o Fortaleza naquele jogo lá, beleza? E eu gostei cara, do primeiro tempo desse time aqui, gostei, virou 2x1, mas poderia ter virado na boa gente, o Coritiba teve duas chances no primeiro tempo, o São Paulo teve umas 8 no mínimo, 8, 9, 10 chances, poderia ter virado o primeiro tempo uns 4x0, correto? Lembrando que a gente fez 3 gols para valer 1, e aí Jova? Ó galera, vamos lá, o segundo gol, parecia que o Michel Araújo, né, o primeiro, o segundo gol anulado do São Paulo, do Michel Araújo, realmente parecia que o goleiro foi estrovado por dois jogadores do São Paulo que estavam na banheira, agora aquele gol do Rames, o comecinho do jogo, gente, ó, ninguém me convence que aquilo estava impedimento não, viu? Ninguém me convence, mas enfim, aí o São Paulo chega novamente ao seu terceiro gol, né? Gol do Alain Franco, e mais uma vez, aquele bandeirinha chifrudo assinala impedimento, aliás, aquele bandeirinha é impressionante, agora quando o Coritiba estava atacando, ele não assinalou nenhum impedimento, mas no primeiro tempo ele deu uns 10 impedimentos de São Paulo, aquele mesmo bandeira lá, correto? Então galera, se o VAR não chama, o Bandeirinha tinha anulado outro gol de São Paulo, velho, é impressionante, né? Então o São Paulo fez 3 gols para valer 1, beleza? Primeiro tempo muito bom, gostei, gostei do Rames, é, Michel Araújo estava bem, quem mais? Luan estava bem, o time estava legal, velho, o Luciano estava bem, o time estava legal, o time no primeiro tempo pra mim jogou muita bola, foi um resultado 2x1 injusto, e olha que a gente cagou, né, Gabriel Neves? Gabriel Neves estava dormindo lá atrás, aquela saídinha, gente, essas saídinhas também, hein? Foi uma saídinha do Jandrei pro Gabriel Neves, o Gabriel Neves errou o passe, né, e automaticamente, praticamente entregou o gol pro Coritiba, o gol do Coritiba no primeiro tempo, né? Aí veio o pênalti no Luciano, Luciano converteu, né, no meio do gol, mas o importante é o gol, né? Cai entre nós aqui, o importante é o gol, mas é o que eu falo pra vocês, né, o Dorival precisa, é, ele precisa, velho, definiu um cobrador de pênalti, ó, vou falar três jogadores nossos aqui, não bate bem pênalti, tá? Caleri não bate bem, Luciano não bate bem, e o Rames não está batendo bem. E aí, Jova? Eu, sei lá, velho, eu deixaria o Lucas bater, ou outro jogador que nos aproveitamentos aí esteja melhor, porque esses três não batem bem pênalti, né? O jogador do São Paulo que bate pênalti extraordinariamente bem é o Galopo, que a gente não tem esse ano, mas ano que vem vai estar aí, o Galopo, cara, tem uma tranquilidade, pra pênalti, incrível, né? Mas, enfim, aí volta no segundo tempo, né, o São Paulo volta com o mesmo time, o jogo estava até equilibrado, mas depois o São Paulo começou a jogar mal, velho, aí o Dorival começou a fazer umas alterações, né, fez três ao mesmo tempo, colocou o Alisson no lugar do Luan, o Nestor no lugar do Luciano e o Lucas no lugar do Rames, tá? As três primeiras alterações dele aí. O time deu uma queda de rendimento legal nesse segundo tempo aí, né? As outras duas, ele colocou o Maia, tirou o Neves, o Neves, gente, ó, gente, não dá pra reclamar do Arsio que tá jogando de titular e o Neves na reserva, cai entre nós aqui, né? Não dá, velho. Eu também sempre pedi o Neves de titular no time, mas hoje o Arsio tá jogando mais que ele, mano. Gabriel Neves parece que entra desatento em campo, tá aí o exemplo do gol do Curitiba, erro dele e dele do Jandren na saída de bola, praticamente entregou o gol, né? Precisa ficar mais ligado, velho, jogar num 220, né? E a última alteração aí entrou o Caleri no lugar do Juan. É, o Juan, velho, o Juan ajuda quando ele joga mais atrás pra voltar, pra fazer aquela dobra na marcação na direita, né? Igual lá no Maracanã, pra mim, ele entrou muito bem o Juan, ele entrou pra fazer a função do Rato, ajudar o Rafinha a marcar o Bruno Henrique. Beleza, agora o Juan de centroavante, gente, não dá, não consegue fazer pivô, não cria uma jogada, cabeceia mal, mas enfim, São Paulo consegue uma vitória suada, né? Por dois a um e o importante era a vitória, gente, ó, o importante eram os três pontos na tabela, né? Agora o próximo jogo é sábado, clássico contra o Corinthians, aí eu acho que o time vai tá mais ligado em clássico, a tendência é o time entrar, né? É, mais ligado. E outra coisa, o nosso adversário perdeu o treinador hoje, ao que parece o Corinthians vai ter seis desfalques contra o São Paulo, né? E sem treinador. Eles, eles, parece que eles mandaram o Luxemburgo embora pra pegar o Tite, só que o Tite avisou eles que fechou com o Flamengo, né? Vitor Pereira 2.0, né? Largou o Corinthians, mas largou, largou, né, velho? Porque o Corinthians tentou o cara quatro vezes e acabou fechando com o Flamengo, né? Então o Corinthians deve vir sem treinador pra esse jogo de sábado, né? Provavelmente com o Interino aí, e o São Paulo tem que ganhar, né, gente? Tem que ganhar esse clássico aí, dá mais uma subida tranquilizada na tabela, ó, é, estamos todos felizes pela conquista do título, mas tem que acabar com esse perigo de Z4, né, galera? Hoje a gente dá uma subida legal, dá uma respirada legal na tabela, mas precisa ganhar mais alguns jogos, né? Chegar aqueles 47 pontos, aí dá pra você dar até férias antecipadas por jogadores, né? Pra eles retornarem pra pré-temporada mais cedo, já planejar a Taça Libertadores de América em 2024. Gente, São Paulo não é time pra ficar fora da Libertadores, né? Eu tô entusiasmado com a volta do São Paulo pra Libertadores. Mas focando no jogo aqui, vamos às notas aí do time de hoje aí, beleza, galera? Jandrei, ele não comprometeu, se bem que aquela saídinha de bola dele lá com o Neves lá foi horrorosa, né? Vou tirar uns dois pontos do Jandrei por causa da saída de bola lá, tá? Nota 5 pro Jandrei, Diego Costa nota 6, o Hélito, é, o Hélito é outro caso também, né? A mesma coisa que eu falo do Neves e Alisson, Alisson hoje tem que ser titular, porque o Neves tá mal, eu falo do Hélito. O Caio Paulista tá jogando muito mais com o Hélito. O Hélito nota 5,5, Luan nota 6,5, Luciano fez o gol de pênalti, mas fez o gol, o importante é o gol, nota 7,5, Araújo até que pra mim fez um bom jogo, cara, principalmente no primeiro tempo, né? Nota 7, Camis Rodrigues também, gostei da partida dele, o cara é inteligente, velho, num curto espaço, né? Em curtos espaços ele consegue achar passe, por conta da qualidade técnica, né? Além de hoje a gente ter um batedor de falta, bate bem de longe, bate bem de perto, teve uma falta na próxima meia-luia no primeiro tempo, ele poderia ter chutado junto, mas ele tentou uma jogada de saiada, né? Chutado direto, logicamente ele tentou jogar de saiada, né? Mas é muito inteligente, velho, é... quando tiver melhor fisicamente, pra mim não tem jeito a titular, tá? Gabi Neves também não gostei da atuação dele, aquela bola perdida que ocasionou o gol do Curitiba, nota 5 pro Gabi Neves, Alan Franco fez nosso primeiro gol aí, uma nota 7 pra ele, Juan uma nota 5,5, Natan, o Natan falta técnica, né? Ele tem, até que tem velocidade, tem força física, mas velho, a questão técnica dele, ele não tem qualidade técnica, né? Nota 5,5 pro Natan aí, né? Jogadores que entraram aí, tem alguns que não dá nem pra dar nota, que ficou muito pouco tempo, né? O Alisson aí, entrou, vou dar uma nota 5, o Nestor 5, o Lucas também é foda, né, velho? Você vê que ele leva a bordoada, ele não desiste, continua a jogada. Tem jogador que você encosta, já cai, ele não, velho. Ele parte pra cima, ele sofre a falta, né? Perde o equilíbrio, ele tenta continuar a jogada, velho. O cara, o Lucas é foda, velho. Nota 7, Maia entrou no finalzinho sem nota e o Caleri também entrou no finalzinho sem nota. Aliás, o Caleri teve uma briga lá, uma discussão, não foi briga, né, do Nestor e do zagueiro do Coritiba, o Caleri foi rapidamente proteger o Nestor lá, né? Por isso que todo mundo gosta do Caleri no São Paulo, né, velho? Defende os companheiros e é um brigador, é um lutador dentro de campo, né? E o Caleri no final do jogo, você vê que ele é esperto, né? Teve um escanteio pro São Paulo, finalzinho, nos acréscimos. Os zagueiros do São Paulo estavam subindo, eu vi que ele fez o, né? Ele fez a, 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 sinalizou pros jogadores que não, né? Tava acabando o jogo pros zagueiros não subirem, pra não ter risco de levar contra-ataque ligado no placar aí, né? É isso aí, galera, ganhamos o jogo, isso era mais importante, tá? Primeiro tempo foi um futebol vistoso, um bom futebol, o segundo tempo um futebol horroroso, mas o importante pra mim são esses três pontos, é o que a gente precisava pra sair de lá de baixo, tá? Mais uma vez, triple C, curte, compartilha e comenta que é mais, que é muito importante, inscreva-se no canal, é gratuito, não custa nada, você não perde o dedo, tá bom? Aí, domi, é, sabadão tem São Paulo e Corinthians no Morumbi, tá? Aí já é jogo que a gente, né? Tem que entrar com sangue no olho de novo, hein, elenco? Como vocês entraram na final contra o Flamengo, entra sim no sábado. Quer dar mais uma alegria pra torcida? Ganha dos caras no sabadão. Beleza? Tamo junto, é nóis, salve, salve o Tricolor.